A música está em mim desde antes. A forma que se fez em cordas fortes, nos primeiros anos, vibra e perdura. Vira tempo, calendário, literatura. Seis são as cordas, os dias mais do que sei. A caixa em forma de fêmea humana vive a repercutir os sons que amo em meu coração. Trago na mente, vive em minha emoção. Histórias flutuam nos ritmos, rimas se entregam às notas, pausas. Som, silêncio, silêncio, sons. Silentes, onde estariam as aves? Cigarras trabalhariam nas árvores? Como seria a vida sem a música? Denis Ricardo, como eu e muitas pessoas, amamos a música. E Denis, com sua larga experiência como professor de violão, Elaborou um curso para nós diferenciado. Um curso que incorpora sons de percussão ao pinho. E está disponibilizando estas suas aulas, que propõe de maneira clara, muito didática, técnicas que facilmente são compreensíveis pelos interessados. Portanto, eu recomendo o curso de Denis Ricardo.